Olá pessoal! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal André do Cariri. E nesse mês de março, pessoal, iniciando também a semana do Padre Cícero, né? Uma semana bem importante aqui para a nossa Juazeiro do Norte, que é onde o Padre Cícero completa 180 anos, pessoal de história já, né? Então vamos começar mais um vídeo bem bacana para mostrar para vocês, né? Os preparativos também nessa época que vai chegar bastante turistas aqui da nossa região. Então bora lá, que o vídeo vai ser bacana! E vamos iniciar hoje, pessoal, aqui no passeio do Teleférico, né? Do nosso Juazeiro do Norte, com o clima hoje também. Está bem agradável. O dia está um pouco nublado, pessoal, com muitas nuvens, né? Um período de inverno ainda estamos aqui no nosso Juazeiro do Norte, nossa região. E vamos estar iniciando nosso vídeo aqui nesse principal ponto turista da cidade. Nessa época também vem bastante visitantes, né? Vai poder fazer o passeio. Vamos atualizar como é que anda, né? Aqui no Teleférico também, Juazeiro do Norte. Já com o bilhete do Teleférico, né, pessoal, cheguei um pouco cedo. Eles começaram a vender bem cedo, né? Antes de começar a rodar aqui com os bondinhos, né? Aí já é umas 8h30 e começa a rodar a partir de 9h. Mas 8h, 8h30, eles já começaram a vender os bilhetes, né? Para você vir e comprar e esperar dar 9h do dia e funcionar até 5h, né? 5h da tarde aqui o bondinho, né? O Teleférico de Juazeiro. E continua com o mesmo preço, pessoal. É R$30,00 inteira e de volta, né? Mas também tem a meia entrada e se você quiser comprar só de ida, você pode comprar só R$15,00 ou de volta mais R$15,00, né? Inteira é R$30,00. E antes de seguir no Teleférico, pessoal, fazer uma visita aqui em um dos pontos mais frequentados do nosso Juazeiro do Norte, né? Que é o local também onde o Padre Cícero está enterrado na Igreja do Socorro. Nesse mês, né? Que completa 180 anos, né? De história do Padre Cícero. E antes de começar o vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês uma dica de restaurante aqui em nosso Juazeiro do Norte, que fica em plena região central da cidade. E é aqui na Cariri Pixa, pessoal, que fica situado em uma região privilegiada aqui em nosso Juazeiro do Norte, em frente à Praça Padre Cícero, né? Aqui da região central de nossa cidade. Vamos estar mostrando para vocês a estrutura, né? E o que é ofertado aqui no restaurante. E é um espaço bem amplo, pessoal, para quem vem aqui em nossa cidade ficar bem confortável, né? Fazer sua refeição. E aqui aproveitar também os pratos que são ofertados aqui na estrutura. E no Cariri Pixa oferece refeições em forma de self-service, no qual é sem peso e com valor de 17 reais. E sendo um cardápio variado com uma refeição completa e com um sabor que já é marca registrada no centro de Juazeiro do Norte. E aqui na estrutura do restaurante, pessoal, eles também oferecem serviço para grupos, né? E vocês que vêm em grupo, eles também fazem o pacote, né? Para você fazer a refeição com a turma que você vem aqui também para o restaurante. Vou deixar o contato para você aqui também entrar em contato, né? E ajudar também o seu pacote, né? Também de refeição aqui no Cariri Pixa. E sendo um restaurante que fica localizado em uma região privilegiada em frente à Praça Padre Cícero, no coração de Juazeiro do Norte. E sendo que o Cariri Pixa é considerado até um ponto de encontro para diversos rumeiros e turistas que chegam em Juazeiro. E durante a noite, o Cariri Pixa também funciona, oferecendo refeições self-service, além de pizzas, sanduíches, sopas e de uma diversidade de lanches para você também que visita a nossa cidade. E já chegando aqui, pessoal, na feira de artigos religiosos da nossa cidade de Juazeiro do Norte, né? Bora conferir como é que está também em direção à Igreja do Socorro, pessoal. Aqui que nosso Juazeiro do Norte vai ter toda uma programação também nessa semana do Padre Cícero, né? Inclusive, vai ter também aqui o Padre Fábio de Melo, né? Na programação desse dia festivo, dessa semana festiva, né? Da semana do Padre Cícero aqui de nosso Juazeiro do Norte. E aqui, pessoal, fica bem tranquilo, né? Não sentar em época de Romaria. Vamos estar subindo para ver como é que está a Igreja do Socorro nessa época, né? Chegando agora na época histórica de nossa cidade. 180 anos, né? De história do Padre Cícero aqui de nossa cidade, Juazeiro do Norte. Já chegando aqui em uma das principais igrejas, né? De nossa cidade, Igreja do Socorro, local onde o Padre Cícero, né? Está enterrado. Vamos fazer a visita como é que está também aqui na região, né? Em nossa terra, Juazeiro do Norte. Todo dia vindo também tem a missa aqui a Campal, né? Enfrenta a Igreja do Socorro que sempre atrai uma grande quantidade de pessoas, né? Aqui também em nossa terra. E aqui, mostrando para vocês como é que está esse dia agradável também em nossa Juazeiro. Uma das igrejas bem antigas também de nossa terra, né? Aqui na localidade. Acho que vai ter uma missa daqui a pouco, pessoal, aqui, né? Sempre tem missa durante o dia também aqui na região. E morar aqui, mostrar para vocês como é que está também aqui por dentro. Está tendo alguma missa, né, pessoal? E homenagear alguém. Sempre tem a missa de certo dia por aqui, né? Acho que está tendo a missa em homenagem a do familiar aqui na localidade, né? E passando, mostrando para vocês um pouco como é que andar aqui na Igreja do Socorro. E nosso memorial Padre Cícero, pessoal, que ainda está sem previsão, né, de voltar aqui à abertura, né? Um complexo tão importante aqui na nossa cidade. Ainda está assim, né? Parado. Sem aquela reforma, né? Prevista. Mas vamos aguardar, né? Para ver se o quanto antes voltar aqui a estrutura ser aberta do memorial Padre Cícero nos locais de grande importância, né? Aqui também em nossa cidade. E já vamos seguindo, pessoal, em direção ao teleférico aqui de Jazeiro do Norte para mostrar para vocês como é que está sendo a experiência, né? De andar também agora nesse período, né? Que vai chegar bastante turistas em nossa cidade. E chegando, pessoal, já aqui no complexo do nosso teleférico, né? De Jazeiro do Norte. Vamos fazer aqui a visita e mostrar para vocês como é que está também na experiência para fazer o passeio do teleférico aqui de nossa terra. Rádio está aberto, né? Aqui já próximas nove horas. Vamos iniciar aqui o nosso passeio. E já aqui, pessoal, dentro já do bombinho, né? Vamos subir lá na colina do porto para mostrar para vocês como é que está também essa experiência, né? De andar no bombinho depois de um tempo já de inaugurado, né? E bora seguindo. Vamos iniciando, pessoal. Já endereço uma colina do outro, né? Já tem o bombinho voltando. Lembrando, pessoal, que aqui cabe dez pessoas, né? Cinco pessoas de um lado e cinco pessoas descer para o lado, né? Aqui no nosso complexo do teleférico. E também salientando, pessoal, para vocês, né? que aqui é aberto de quarta a domingo, né? Tem segunda e terça-feira que não é aberto, né? Tem a folga e a terça... Segunda e a folga e a terça-feira é dia de manutenção preventiva, né? Que acontece também toda semana. Então, é de quarta a domingo, né? O funcionamento aqui do teleférico. Com o cenário todo verde, pessoal, aqui por volta, né? Aqui também de nossas vazeiras. Já em direção à colina do outro, estado do Padre Ciso. Tá bonito, pessoal. Todo o cenário, viu? Aqui por volta também. Bem bacana, né? Então, para quem vê nossas vazeiras nesse período também de Semana Santa, inclusive também na Semana do Padre Ciso, né? Tá para começar a parte também do dia 20 ao dia 24. Vai ter o movimento e a programação aqui dos festejos da Semana do Padre Ciso. Então, vai ser bacana, pessoal. Aqui também, nossa terra. Já tá começando a ganhar altitude, né, pessoal? Com a paisagem já aqui já próximo da colina do outro. E aqui vão mostrando e presenciando como é que tá a experiência, né? E andar aqui no teleférico já nessa época também. Tem muita gente, pessoal, que ainda não fez, né? Um passeio aqui no teleférico. Tem muita gente que veio a juazeira e não pôde fazer a volta, né? E aqui a gente vai mostrando a experiência de como é que tá sendo aqui, né? Nesse atrativo turístico, pessoal, de grande importância, né? Que chegou aqui na nossa região. Graças a Deus, né? Só tem a crescer, né? O turismo aqui da nossa terra com a criação desse complexo aqui do teleférico. E aqui vamos mostrando pra vocês como é que tá. E já chegando, pessoal, aqui bem próximo já da estátua do Padre Ciso, né? Vamos mostrar pra vocês como é que tá. também, nessa manhã. A tovente tá bem tranquilo, pessoal, que ainda tá em época de tranquilidade, né? Já já aproximando agora da Semana Santa que vai ter um movimento bacana ainda, né? Por aqui, já passando por cima de algumas lojinhas que fica aqui na região. E sempre fica aberto também várias lojas, né? Também mesmo em época de tranquilidade aqui de nossa colina do outro. Morar aqui prestigendo mostrar pra vocês como é que tá, né? o cenário aqui também. Já chegamos, pessoal. Bora ver como é que tá também agora a colina do outro, né? Nessa manhã ainda nas vésperas da Semana Santa que tá pra chegar aqui em nossa ideia. E o legal, pessoal, que aqui no teleférico também tem um mirante bem bacana pra conferir, né? Logo aqui com essa vista aqui também de nossa região da colina do outro. Tudo verde, né? E é bacana, pessoal. E vamos já seguir em direção pra gente ver como é que tá também nessa manhã aqui na localidade também de nossa colina do outro estátua do Padre Cícero e Juazeiro. E vamos subindo, pessoal. Já em direção aqui a nossa colina do outro, né? Estátua do Padre Cícero. Segue com os peneirichos também. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bom? Bom dia, Andrézinho. Tudo bom. A segue na luta, né? É, sempre na luta, né? Esperando, né? Desse jeito, né? Com certeza. Tá próximo agora da Semana Santa aqui vai estar cheio, viu? Na Semana Santa tem bastante gente, viu? Menina aqui na Semana Santa é lotada. Parece com Maria, né? É, parece com Maria. Que bacana. E aqui sai com variedade também. É. Esse, Padre, isso aqui é de borracha? É, isso aqui é todo de borracha, viu? Se cai no chão não se quebra. Isso tá de quanto? R$20,00. Ó, R$20,00, né? Por isso, bem bacana. E aqui tem diversos terços, né? Tem uns terços de São Bento que é pra afastar inveja e falsas amizades. Isso aqui, tá de quanto? Esse aqui tá de R$25,00. R$25,00, né? Ele é perda de hematite. Ó, perda de hematite, viu? Controla a pressão, ajuda na circulação de sangue. Ó, bacana, né? Que é que tem mais, né? Tem aqui também chaveiro, variedade. É, chaveiro. Tem as traças nas fitinhas. Tem as mensagens. Ô, gente, achou que eu esqueci de você pra geradeiro. Tem que ter as traças nordestinas. Pois é, então bom trabalho, viu? Obrigado, Andrezinho. Pra você também. A nós todos, né? E uma aqui girando, né? Valeu! E não é? Pois é. Vamos girando mais aqui, né? Também. Ah, tem há quanto tempo já aqui vendendo as variedades? Trinta anos. Trinta anos. É, trinta anos. Bastante tempo, viu? Bastante tempo. Já faz parte da cultura de vazio, né? Aqui essas variedades também. Fita. Muita coisa. Nossa senhora aparecida, botando o carro. Tem também, né? Ela tem um adesivozinho dos dois lados. Bacana, viu? É, tem o chaveiro. Ó, que variedade. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. É de borracha? É de borracha, São Miguel Arcanjo. Tem aquele borracha, olha só. Tem aquele texto florescente, né? Isso aqui, ó. É, isso é luminoso. É luminoso. Bem verdinho no escuro. Apagar a luz, fica bem verdinho. Quanto é? Isso aqui está de R$10,00. R$10,00. Tem uma variedade. É, tem uma de madeira, sete medalhas. De madeira, sete medalhas, viu? R$10,00. 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 É, viu? Por isso bem bacana, viu? É um jaro de louça. É um jaro antigo. Quanto é isso aqui? Isso está de R$10,00. R$10,00. É um jaro de louça. Isso aqui é um modelo bem antigo, né? É um modelo antigo, sabe? Que bacana. Então, bom trabalho, viu? Obrigado. Um bom dia pra você. A nós todos. Valeu. Vamos girando. Que bacana, pessoal. Aqui vai realmente mostrando as peneirinhas, como é que está aqui na região de nosso Juazeiro, né? Bora subindo já aqui na localidade de nosso estátua do Padre Ciso pra ver como é que está, né? Aqui, pessoal, no local das velas. Na Semana Santa aqui é cheio, pessoal, de velas, viu? Mas na visita é tradição, né? Quem visita aqui a cidade vinha acender suas velas. Aquele espaço preparado pra isso, né? E vamos girando mais pra conferir como é que está aqui na nossa Juazeiro. Movimentozinho mais tranquilo, né, pessoal? Agora pela manhã e vamos girando mais. Aqui tem a Tratos na Árvore Centenária, pessoal, aqui do lado da estátua do Padre Cícero. Então, a gente remata na saudade pra ver como é que está aqui na nossa região também nessas épocas de tranquilidade. Sempre tem turistas, né? Em qualquer época do ano. O pessoal vem com a família. Cidade turística, né? Porque a nossa cidade sempre está em movimento. É bom ir assim o nosso Juazeiro. E aqui vamos prestigiar como é que está, pessoal, o ambiente. Está tranquilo, né? Vocês podem ver. Mas logo, logo vai ter um movimento grande aqui em nossa terra abençoada que é Juazeiro. E os bondinhos seguem funcionando, pessoal, nesse dia, né? Hoje, quarta-feira. Primeiro dia de início da semana, né? Dele funcionando. Vai até domingo aqui o movimento, pessoal. E aqui pra você como é que está o ambiente, né? Tudo verde com chuvas, né? Estão caindo também em nossa região. Juazeiro do Norte. Aqui mostrando pra vocês, né? como é que está aqui nossa estátua do Padreciso. Colina do Horto, né? Terra abençoada de Juazeiro. E descendo aqui embaixo, pessoal, nesse complexo não tem aqui também uma diversidade de lojinhas, né? Tipo uma galeria com diversidade de mercadorias também, né? Aqui na localidade de nossa colina do Horto. Vamos dar pra fazer uma passadinha e conferir como é que está, né? Essa região também aqui de nossa estátua do Padreciso. Sempre com muita variedade, né? Estamos aqui girando. Olá, bom dia. Tudo bom? Ataque na luta, né? Que bacana. Serve com variedade por aqui, viu? A filha de couro, a sandália até de criancinha tem, pessoal. Aqui, olha só o tamanho. Bem miudinho. Quanto assim desse tamanho? Trinta reais. Trinta quanto? Olha, pessoal, o preço bem bacana. Tem uns modelos assim também, ó. Bem bonito também, né? Muito bacana. E essa galeria, pessoal, muita gente vem aqui na colina do Horto e não sabe, né, que tem essa faixa que vem de diversidade de mercadoria também. Vamos girando e mostrar como é que está aqui também. Bom trabalho, viu? Tudo bom? Vamos aqui girando, pessoal. Mas, na época de Romaria, assim, sempre tem mais lojas abertas, né? Mas sempre tem o movimento aqui nessa parte também. Opa, tudo bom? Vamos girando, pessoal. Mas aqui para conferir como é que está aqui nessa região, né? Como vocês podem ver, ó, tem diversas lojas que ficam fechadas ainda por aqui, né? Abre mais movimento grande, pessoal. a maioria das lojas. Lembrando que aqui tem banheiros também, ó. Tem masculino e feminino aqui nessa parte. Aqui também, né? Para quem vem e não sabe. Sem falar também dessa visão, pessoal. Desse mirante, né? Aqui que dá para ver dessa parte também. Olha só que legal. Vamos girando mostrando para vocês como é que está aqui, né? O movimento. Tem variedade também por aqui. Essa andagem de couro tem bastante. Nossa, tudo bom? Está na luta já, né? Arrumando aqui, preparando para... Semana Santa chegando. É, vamos esperar. Ver se... Melhora mais, né? Dá uma melhorada aqui. Agora está fraco. Está tranquilo, viu? Agora... Está. Só o pinga-pinga. É, agora é mais. Pois é. Isso é com variedade grande aqui, viu? Menino, muita coisa bacana para conferir cidade de couro. Você faz também a manutenção, né? Não, não. É só arrumando, colocando as taxas para colocar ele. Ah, entendi. Bota na pendurada já. É. Ah, entendi. Olha só. Muita cidade de couro. E aqui em nossa região também tem bastante, pessoal. Bom trabalho, viu? Valeu. Tudo bom? Para vocês também. Vamos girando, pessoal. Mostrando como é que está essa galerinha aqui. Galeria, né? Aqui da colina do outro que muita gente não conhece. Vamos mostrar para vocês como é que está também, né? Essa parte. Aqui a gente tem uns bolsos que costumam abrir em época de grande movimentação, mas está tranquilo. E aqui a gente mostrou um pouco dessa parte, galeria, aqui debaixo da estátua do Padre Cícero. E aqui, pessoal, conferindo como é que está essa época, né? do ano. Tem diversas lojinhas aqui que estão fechadas, né? Só mais na frente que tem algumas abertas. E aqui, bora conferir ainda mais ou menos como é que está aqui a nossa estátua do Padre Cícero, Juazeiro do Norte. Terra abençoada. Em cada canto, pessoal, cada lojinha tem uma lembrancinha que representa bastante nossa região, né? Muita coisa legal para quem vem conferir, né? Nessa parte também da cidade. Já vamos voltando, pessoal, que foi uma passadinha rápida, né? Só para conferir como é que está também. Mostrar para vocês a experiência aqui no teleférico de nossa terra, né? Sempre gosto, pessoal, dessa parte da volta que dá para ver essa imagem, essa bem aberta, né? Do nosso Juazeiro do Norte. Também com essa imagem da nossa estátua do Padre Cícero. Então, uma experiência bem bacana. Já na volta aqui do teleférico, que eu particularmente acho mais bonito, pessoal, para quem vem, viu? Olha só, toda a imagem aberta da nossa cidade em um ângulo diferente, né? Aqui também de nossa Juazeiro. Fizemos um giro, pessoal, aqui no teleférico mostrando para vocês como é que está a experiência, né? Muito bacana. Para quem vem agora na Semana Santa, né? Vai poder conferir nesse atrativo turístico, né? Tão bacana que é aqui de nossa cidade, Juazeiro do Norte. Já chegando aqui, pessoal, no centrão de Juazeiro do Norte, né? Vamos conferir como é que está também agora, né? Esse comércio bem do lado aqui do complexo do Mercado Central. E aqui sempre é movimentado, pessoal. Durando toda a semana, né? Aqui em nosso Juazeiro do Norte. Vamos conferir como é que está aqui. Está intenso essa movimentação, viu? Aqui se vende de tudo um pouco também, pessoal. Filhos para fogão, né? Variedade. Tem lojas aqui de diversos segmentos também, né? Nessa faixa aqui que a gente está na Rua São Paulo, aqui de Juazeiro. Sempre tem uma variedade. Está aqui desboinhando na hora, né? É, e filma aí, ó. Olha só. Está de conta aqui a metade? 10 reais a banda. 10 conto? A banda. E um feijão verde? 10 reais um litro. Olha o preço também. Agora chegando no inverno vai baixar mais, né? Vai baixar um pouquinho. Deus quiser. Um bom trabalho, viu? Obrigado. Boa sorte para você também. Vamos girando, pessoal. Aqui da Rua São Paulo. Juazeiro. Só que tem batata aqui, pessoal. Para vender. Eu já que vende variedade. Vamos girando mais para ver como é que está aqui em nossos Juazeiro. Nossa, tem de tudo, pessoal. Para conferir em nossa terra. Aqui é o central da cidade, né? Vamos dar uma conferida de como é que está aqui. E eu vou entrar, pessoal, agora aqui no complexo do nosso mercado central que já tem uma das entradas, né? A gente vai em direção aqui dentro, entrando dentro do complexo. Bora entrar e conferir como é que está também. Atravessamos as ruas, pessoal. Aqui já é uma das entradas, né? Aqui do grande complexo. Vamos conferindo. Aqui vem de tudo um pouco também, viu? Vamos já entrando aqui. Você encontra de tudo, pessoal. Para conferir aqui, viu? São dois complexos. Tem a parte de cima também, né? Tem algumas variedades para conferir também. Vamos aqui mostrando como é que está, pessoal. Essa região do centro da cidade de Juazeiro. Aqui de nossa terra, né? Sempre quando... É uma época de romaria, né? É um local que sempre vem muitos turistas, muitos romeiros, né? Comprar aqui no ambiente que sabe que o preço também é bacana aqui na localidade, né? Vamos girar mais para mostrar para vocês como é que está, né? Aqui também o nosso grande mercado, pessoal. Mercado Central. Muita gente vai também matando a saudade daqui, né? Da localidade. Vamos ver como é que está. Aqui há algumas imagens, né? Da nossa região. Estamos aqui girando. Mais. Vamos girando, pessoal. Mais aqui mostrar para vocês. E também, né? Que no lado aqui do complexo Mercado Central tem outro corredor comercial que é conhecido como Beco da Cibola, pessoal. Tem muita variedade também. Vem conferir para a gente dar uma olhada como é que está, né? Aqui também que já é aqui, ó. Então tem muita coisa, pessoal. Muitas camisas de times, né? Aqui, olha só. A variedade é grande. Vamos girando. Aqui tem mais confecções, pessoal. Nessa parte, né? Nesse corredor comercial. E vamos já girando para você conferir como é que está, né? Por aqui também. Nessa parte. Tem uma parte que tem muitos chapéus aqui, ó. Chapéu de couro. Vamos girando, pessoal. Mais aqui para a gente conferir como é que está, né? E água gelada. Esse ambiente nossa terra de o azul. Confecções é que não faltam por aqui, pessoal. Nessa parte também. Já aqui a gente deu uma passada, né? Vendo aquela conferida geral. Nessa parte também, né? Que tem um comércio bem atrativo, né? Por quanto dos preços também aqui nessa parte. E vamos girando mais para conferir, né? Como é que está também aqui no ambiente de nossa terra. Juazeiro do Norte. E região central, pessoal. Aqui em Rua São Pedro de Juazeiro do Norte, né? Bora conferir como é que está também aqui essa parte do centro da cidade, né? Como sempre costuma ser assim, porque está movimentado todo, né? Durante todo o dia. Vamos conferir mais. Já mais próximo desse centro, que é a nossa região da Praça Padre Cícero, né? Aqui dessa parte. Bora conferir, pessoal. Muita gente vai poder matinar a saudade também, né? Porque tem muita gente que morava aqui em Juazeiro e está morando longe, né? Aí com os vídeos o pessoal fala que vai vendo como é que está, matando um pouco da saudade, né? Aqui de nossa região de Juazeiro. E aqui, pessoal, tem de tudo também, viu? Os preços bem bacanas. Aqui chegando também numa rua que ficam as lojas de eletrodomésticos, né? Tem pra atenção que a gente tem que fazer aqui em Juazeiro, né? Aqui em Juazeiro, que é uma das lojas mais antigas aqui da cidade, pessoal. Está muito tempo aqui, viu? Imóveis e elétricos. Opa, tudo bom? Vamos tirando. Está na luta, né? Na luta, meu irmão. Não pode parar, não. Verdade, viu? Vale a pena trabalhar. Pois é. Não é isso? Muito, viu? Bocha abraço. Você também, meu irmão. Vamos tirando mais. Esse aqui nosso Juazeiro do Norte botando aqui o pessoal na luta de área, né? Aqui do centro da cidade. Vamos descendo mais. E logo ali já é a Praça Patricis. Vamos ver como é que está agora pela manhã, né? Nesse horário também aqui na cidade de Juazeiro. Vamos já descendo mais para conferir como é que está. Por aqui, pessoal, nas calçadas, tem muita gente que vê também, né? A variedade. Os trato mais camelôs, né? E fica aqui nessa parte também. Aqui, ó. As Casas Bahia, Macavê. estão descolados um na outra, né? Lógico de eletrodomésticos bem grandes, né? Que tem aqui na região do centro. Vamos descendo. Vamos conferir como é que está também aqui nessa região. Pela manhã aqui de nossa cidade. Muito legal. Pessoal, aqui. O movimento durante o dia, né? Então, já chegando aqui na praça para conferir como é que está. Já chegando aqui, pessoal, na nossa Praça Padre, se isso não está aqui instalado também a Feira do Livro Popular, né? aqui nessa... Bem na esquina da nossa praça da cidade. Aqui, nosso Juazeiro. Como sempre, né? Um ambiente bem agradável, arborizado. Aqui de nossa Praça Padre Cícero, pessoal. Está tranquilo agora, né? Durante a noite, sempre está aquele movimento bacana também dos quiostes. Tem aqui o polo gastronômico que funciona logo aqui na lateral dessa rua, né? Rua São Francisco. Aqui do lado da Praça Padre Cícero. E vamos conferir como é que está, pessoal, agora nessa manhã agradável aqui na região, né? Como vocês podem ver, um pouco tranquilo, né? Mas sempre tem pessoas aqui aproveitando esse grande espaço, né? Que é a principal praça aqui da cidade de Juazeiro do Norte, chamada Praça Padre Cícero. E hoje, pessoal, quarta-feira, também é dia de feira, né? Dia das melhores feiras aqui do nosso Juazeiro do Norte, que é aqui na rua Santa Luzia, pessoal. Vamos dar uma conferida como é que está, né? Também nessa manhã, pessoal, já pertinho já de meio-dia, né? Aqui do nosso Juazeiro do Norte. Bora conferir como é que está, pessoal, aqui essa feira tão bacana aqui de nossa terra que é Juazeiro, né? Aqui tem de tudo, pessoal, pra você conferir, né? A variedade. E vamos aqui, olha só. Vamos aqui. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos vir pra feira de quarta-feira, meu povo. Comprar as coisas baratas, ó, pique aí, ó. E ainda tem pique, né? 15 por 5, 15 por 5 pra acabar. 15 por 5 pra acabar. 15 por 5 pra acabar. Menina, ainda tem por aqui. 2 real, 1 maior de tomate. 2 real, 2 real pra acabar. Pois é, aqui segue com as promoções, né? Vamos vir pra feira de quarta, fazer movimento aqui na feira de quarta-feira, na Santa Luzia. Bora, é um das melhores da cidade, né? De graça, meu patrão. Aqui, ó, tudo por 5, cai aí, ó. Tem 16 coroço. Vai? Isso aqui tem a variedade de pique aí da nossa região. Mostrando pra vocês como é que está aqui na localidade, viu? Vamos girando, né? Tem mais variedade. Boa feira, viu? É, Deus abençoe tudo, irmão. Vamos vir pra feira de quarta, meu povo. Vamos girando, pessoal. E aqui ainda tem trato com mais biscoitos. Olá, bom dia. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. Que bacana. A feira hoje aqui segue, né? Também. Segue sim. Muitos biscoitos gostosos, viu? Chega aqui já dá água na boca essa variedade. Muito bacana. Tem diversos tipos, hein, aqui? Tem sim. Tem de queijo, pizza, tem capinha, sete capas. Tem até de pizza. É, de queijo e pizza. Olha só, que bacana, viu? Uma delícia. Cada biscoito, uma delícia, viu? Tem o champanhe, tem o tarequinho, tem o ciquinho, tem o tarequinho. O tareco também, né? Olha só. E esse aqui é o? Esse daí é a broa. Tem gente que chama broa. Tem gente que chama broa, né? Tem variedade. E tomar aqui agora, tudo bom? Tudo bom. Tá aproveitando a feira. É. Pois é, isso aqui é com variedade, né? Sim, sim, amigo. Boa feira, viu? Obrigada. Deus abençoe. Vamos girando. Quem quer comer o que é bom? Acompanha. Que legal, viu? Tudo bom. Quem quer comer o que é bom vem até aqui, viu? Verdade. Aqui tem qualidade. É bom e assim, né? Coisa boa na feira. Deus abençoe. Tudo bom. Nossa, amigo, valeu. Vamos girando, pessoal, aqui em nossa terra. Aqui em nossa terra. Tem até bolo, né? Também aqui na região. Bom dia. Bom dia. Tudo em paz, né? Tudo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Isso aqui é bom demais, viu? Os bolinhos tradicionais da feira aqui, viu? Menina aqui. Tago na boca também. Quanto é o pacotinho? É cinco reais. Cinco reais, né? Cinco reais, isso. Os grandes já foram. Só tem pequeno agora. Não é. Só não quase nada. A gente tá na mensagem da feira. Então, boa feira, viu? Obrigada, viu? Ó, pra chegar aqui e procurar... Daiane. Daiane. Vem aqui do Bojo. Então, tudo de bom, Daiane? Obrigada. Você também, viu? Que bacana, pessoal. E vamos girando mais, né? Aqui da nossa feira de Juazeiro do Norte. Nessa manhã agradável aqui da nossa terra. Sempre tem variedade. Tudo bom. Muita coisa bacana. Tem aqui uva também. Tudo bom? Tem o final, gente. Tão girando. Tá de quanto a uva hoje? É, a uva. Dez. Dez quanto? Na boa. E o piqui? Doze é cinco que tá acabando. É o restinho da feira, viu? Tem um restinho ainda aqui sobrando. Não, mas isso aqui é o resto da roça. É o piqui de minha irmã. A gente tem mais. Tem mais não. Acabou. Ó, tá no final. Você comeu, comeu. Você não comeu, eu como mais. Aí, ó. Tem que vir logo que não acaba. Só para o ano agora. Forte abraço, viu? Boa feira. Vamos girando, pessoal aqui da nossa terra. Nosso amigo Cícero tá aqui na luta também, né, Cícero? Tudo em paz? Tamo aí, tamo na luta, hein? A luta do dia aqui. Tô até boiando feijãozinho verde aqui pra galera. Fresquinho, viu? Na hora. É boi assim, na hora mesmo. E tá de quanto hoje? Feijãozinho é dez faz oito na promoção pra acabar estoque, é isso. Menino, tá bom. Tá bom, tá? E aqui segue mais, né, também? Tem, tem boi. Feijão seco, né, também. Tá de quanto assim? Tá oito. Oito, né? Isso. E o mulatim? O mulatim tá oito também. Oito reais, né, mulatim? Milho de mucunza muito bom. Tá quanto? Tá quatro reuzinho quilo. Quatro conto, né? A fava tá na promoção ainda, tá dezoito. Dezoito reais? E aí, por aí é mais um pouquinho, né? Pois é. Vai chegar a época de vai diminuir o preço. Daqui a alguns meses, né? É, daqui mais ou menos três, quatro meses vai diminuir o preço. Mas no momento não. Tá caro, viu? Boa feira, viu? Boa feira, minha galera. Tamo aí. Valeu, Cícero. Tamo girando. Assista aí o canal de André Cariri. O melhor canal do Cariri. Bacana. Valeu, Cícero. Tudo de bom. Tamo aí. Vamos girando mais. Você sai aqui do nosso Juazeiro dos Ostres pra ver como é que tá, né? Aqui já nessa manhã, pessoal. Essa feira aqui, viu? Que é bacana demais. Vamos girando mais à frente pra gente conferir como é que tá, né? Mas aqui também. Pra você ver que segue, né? Aquela animação das feiras aqui da nossa cidade. Tem diversas outras feiras, pessoal, também. Não é só essa, né? Aqui em Juazeiro. Tem bastante. Tamo aqui girando. Já por aqui vocês veem como é que anda, né? Segue aqui, pessoal. Também. Variedade é grande. Nosso amigo, tudo bom? Tamo girando aqui. E aqui segue, pessoal. Olá, bom dia. Tudo paz? Tamo aqui. O que que tá de quanto hoje? O que tá 10 por 5, Réu. 10 por 5? É. Ainda tem, pessoal. Aqui, viu? 10 por 5. E o melão? O melão tá 5, Réu. 5 conto? É. Tá graúdo, viu? Tá bom. Primeiro. E o mamão? 4, Réu. 4 conto, né? Abacaxi tá 7. 7, Réu. Sim. E aqui girando, mostrando pra vocês o nosso final de final feira. Feijão verde. Faz o quanto feijão? Feijão verde é 5, Réu. 5 conto ainda. E girando aqui. Boa feira, viu? Foi boa. Tudo de bom? Valeu, majão. Vamos girando mais. Só que aqui segue aquele movimento bacana de nossa feira. Aqui da rua Santa Luzia, né? Da cidade de Juazeiro. Vamos seguir mais à frente pra gente conferir como é que tá, né? Você quer que os moezinhos também, pessoal? Preparado já no ponto, né? De levar também. Vamos seguir no maio. Pra conferir como é que tá já essa parte também. Aqui do nosso Juazeiro. Chegando aqui no Tempero. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Estamos aqui chegando. Tudo em paz, né? Tudo na paz de Deus, meu filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Na luta, né? Desde cedo aqui na luta, né? É. Começa que horas abrir aqui? Nós começamos aqui. Quando nós chegamos aqui hoje, nós chegamos na razão de 2h20. Ó, é bem cedo, viu? Bem cedo. Mais cedo, né, Cícero? É, meu filho. O horário daqui é 2h, 2h30 da manhã. Vamos até 3h, 2h30. Por aí assim. Pois é. Só na luta e na batalha. E vocês vêm com o Temperinho Baiano, rapaz. Vem pro Juazeiro. É, não é, Cícero? Olha aí, meus variedades. Muito bacana. Aqui, Cícero. Qual é diferente? Aqui é porque só cominho, coentro, louro e orégano. Só pimenta. E aqui é o baiano. Ah, entendi. O baiano é pimenta, cominho, coentro, louro e orégano. Ah, tem mais misturas, né? Misturado, é. Coisa boa. Tem mais coisa aqui também, né? Preparado já no ponto, aqui nos moezinhos. É, camomilha. Pra fazer chá também, né? É, bolo. Bolo aqui também. Éva doce. Éva doce também. Endro. A variedade segue, viu? É, gente. Quando vocês vêm pra Juazeiro, vêm visitar a Barraca do Tempero Baiano. No canal do André. Dá uma tira, né, aqui. Vocês vão tirar umas cascas aí. É casca aí, vinha de gado, xia. Vinha de gado. Olha só. Xemichu, canela de véio. Muita coisa, viu? Tem até, ó, coador de café, viu, minha gente? Não se acaba, não, ó. Ainda tem de madeira. Ainda tem de madeira. Olha só. E esses temperos aqui diferenciados? Aqui é de... Pra assar e colar. Aí esse outro pra cozinhar, carne. Até pra salada também é bom. É fogar arroz e macarrão, cozinhar buchada, canelada. Um, é, dois e três. É, qualquer tipo de carne. Tem até estilinho, que você falou também, né? Ah, tem um estilinho aqui, ó. Cabo de plástico, né, lá. Acho que é um lugar. Não é um lugar aí. Não esquece na madeira. Não, é, vamos esquecer a madeira e vamos ficar com isso aí que tem mais futuro, tem mais rendimento, né? Mais tempo. Deu uma boa feira, viu? Valeu, meu santo. Tudo bom. Tudo bom. Tchau, Cícera. Tchau. Tudo bom. Valeu, meu santo. Deus abençoe. Amém. Vamos girando, pessoal. Mais aqui, nossa jazer-feira, né? Da Santa Luzia. Como sempre aqui, pessoal. Muita coisa legal, né? Pra conferir. Vamos girando mais. Tá perto do meu dia, né? Muita gente já vai seguindo aqui. Vamos girando. Mostrar como é que já tá aqui essa parte, né? Da feira também. Aqui ainda segue, pessoal. Com muitas lojinhas. Pra quem quer ver muita variedade, só vem bem cedo, pessoal. Quanto mais cedo, melhor, né? Você vir aqui na feira. Você encontra mais variedades, né? Vamos girando mais. Pra gente ver como é que já tá mais à frente também. Muita coisa legal, pessoal. Pra conferir. Frutas aqui da grande variedade, né? Muita coisa pra vocês virem e aproveitar. E girando mais, pessoal, aqui pra você conferir, né? Nessa região. Tem pouco também. Opa! Vamos girando, pessoal, aqui. Mostrar pra vocês como é que tá. E aqui, pessoal, no finalzinho da feira sempre fica aqui uns caminhões, né? Alguns carros que vem aqui trazendo em grande variedade. Como vocês podem ver, tem abacaxi aqui melancia direto do carro. Tá de quanto abacaxi hoje? Dois por cinco. Dois por cinco? Tá bonzinho o preço. Tá bom todo aí. Dentro da Paraíba, abacaxi no outro. Se a pé da Paraíba, abacaxi. Só o pé da Paraíba. É. Melancia que é bobo. Tem melão, bom demais. Tá de quanto melão? Melão tá dois por três por cinco. A abacaxi três, abacaxi um é três, dois é cinco. Um é três por cinco. É. Melancia tá de oito reais. Muito bom a melancia. Boa demais. Tá bom o preço, viu? Muito bom o preço. Vai que tá bom o preço, viu? E vamos virando, pessoal, aqui no nosso Juazeiro. e vamos virando. Tá de quanto milho hoje? Tá quatro por cinco, meu patrão. Quatro por cinco. Esse aqui nosso também. Pera ali. Tudo tá na luta já, né? Filma esse velhinho aqui, ó. Se velhinho. Olha, velho. Olha só a animação. Vai levando aqui para os animais esse alimentar também da casa. É, olha aí, ó. Tá aí, ó. Essa aí gosta de comer os bichos, ó. Ixi, Maria. Olha aí, ó. É uma boa feira, viu? Valeu, chefe. Tudo de bom. Vai com Deus, viu? Vamos virando, pessoal, aqui em nossa Juazeiro, mostrando como é que tá, né? Nessa tradicional feira da cidade, que é Juazeiro. E seguindo mais, pessoal, aqui tem a parte do bazar, né? Que vende muita coisa legal também, né? Preço aqui é a partir de dois, cinco reais essas peças aqui também, né? E vamos virando, mostrando para vocês como é que tá aqui também, né? aqui nessa região, pessoal, que é bacana, né? Pra você que vem em nosso Juazeiro. Então é isso, pessoal. Giramos aqui um pequeno vlog, mostrando para vocês nas vésperas da Semana Santa também, que tá chegando, pessoal, aqui em nossa terra, né? E mostrando para vocês como é que tá aqui no nosso Juazeiro do Norte, né? Segue aquela movimentação bacana de acompanhar também. Então, se você gostou, deixa aquele like, né? Inscreva-se no nosso canal. Siga também no Instagram, que é André do Cariri. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Grande abraço a todos! Tchau!